Música Sexta-feira Santa, dia 10 de abril de 2020. O claretiano está oferecendo para você, nesses dias do tríduo pascal, assim chamamos, quinta-feira Santa, sexta-feira Santa e sábado, os três dias que celebramos paixão, morte e ressurreição. Ontem nós celebrávamos a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do serviço, o lavapés, o mandamento novo de Jesus e termos Jesus e Eucaristia em nossa vida. Hoje, sexta-feira Santa, estamos aqui no claretiano Batatais, diante do oratório que fica bem no meio do campus, para falarmos da cruz. Sexta-feira Santa, lembramos a cruz. E queremos convidar cada um de vocês na sua família a ter uma cruz na sua casa, a pedir daqui a pouco a bênção da cruz para você e sua família, nesses dias que vivemos de tragédias, de doença, que a cruz sempre foi, na comunidade cristã, o grande sinal da salvação, de afugentar todos os males. Porque Jesus disse, quando for levantado a cruz, atrairei todos a mim e todos terão a vida. E Jesus também nos disse, se alguém quer me seguir, tome a sua cruz cada dia e siga-me. E que nós entendamos no dia de hoje, a cruz que nós estamos carregando nesses dias, do isolamento social, o medo da doença, da morte, mas que a morte não tenha predomínio sobre nós, mas que a vida domine. Lembrando que Jesus venceu a morte e que também nós venceremos a morte. E Sexta-feira Santa é um dia diferente do ano. Deve ser um dia em que a família vai reservar para viver mais o silêncio, sem confusão, sem música alta, mais em oração, silêncio em casa. Enfim, compadecer-se e configurar-se com Jesus no seu sofrimento. E também é um dia de jejum, em que deixamos de comer algo que gostamos, para darmos a alguém que necessita. E também na comunidade cristã, é o dia de não comer carne. Por quê? É a paixão de Jesus. Ou nós comemos um legume, ou comemos um peixe. Enfim, deixamos a carne, o sangue, porque Jesus derramou o seu sangue por nós. Então, são esses os elementos da Sexta-feira Santa. Também fica aqui uma dica para a família, hoje à tarde, tomar o Evangelho de João, capítulo 19, que fala da paixão e morte de Jesus. Ler, já que você não vai poder ir à sua igreja cristã, para fazer a sua missa, o seu culto, a sua celebração. Então, faça em casa esse momento de leitura do Evangelho. Como sugestão, deixo aqui para vocês assistirem também um vídeo, que se chama O Diário de Maria. É um filme muito bonito, que fala sobre a paixão, a dor, o sofrimento da Mãe de Jesus. E como sugestão de filme, no YouTube está ali presente, um filme que se chama Você Acredita? É um filme que fala sobre a cruz. Enfim, no dia de hoje, como você assumir o seu ser cristão, como você assumir a cruz de Jesus e como vivê-la a cada dia. É um filme cristão muito bonito, chama-se Você Acredita? Está disponível no YouTube. Seria um bom programa para a família toda sentar e ver esse filme. Creio que muita coisa vai mudar na sua vida. Também, sexta-feira santa, lembramos a cruz. Então, agora quero pedir a Jesus que abençoe a cruz que você tem na sua casa, para que ela seja a proteção. Que você, no dia de hoje, tenha coragem de fitar os seus olhos na cruz. E veja que é uma experiência muito interessante olhar para a cruz de Jesus, configurar-se com Jesus na cruz. Que a cruz que você tem na sua casa seja abençoada por Deus. Que ela te traga a proteção e a paz. A urgente, nesse momento, a dor, o sofrimento, a doença da tua casa. E te proteja de todos os males. Para que na sua casa, só entre o bem, a verdade e a vida. Hoje e sempre. Amém. Fica também a sugestão de você assistir no site do cleitiano.edu.br cleitiano.edu.br Todas essas reflexões que estamos passando para você nessa semana. Agora estamos aqui dentro do oratório do cleitiano. Nós estamos até agora fora, olhando a grande cruz de Jesus. Por que vir aqui para dentro? A sugestão é que a tua casa hoje se torne também um oratório. Um oratório para se encontrar com Jesus. Que você tenha na sua casa hoje, a Bíblia aberta aqui no Evangelho de João, capítulo 18 e 19. Que falam da paixão e morte de Jesus. Que você tenha a cruz para ser o grande sinal de vida e oração. Que Jesus e a Eucaristia, que você gostaria tanto de receber hoje, sexta-feira santa e não vai poder, porque não há celebrações da paixão, que Ele esteja com você. Que você possa dizer, Jesus, venha a mim, me alimente no dia de hoje. Que assim como este oratório, que nos convida a oração, que o dia de hoje te convide a oração, a se fortificar para tudo aquilo que possa vir pela frente. Para que você não tenha medo de enfrentar tudo aquilo que Deus te reserva. Que a cruz de Jesus possa ser a tua cruz salvadora também. A CIDADE NO BRASIL